Nunca Tua voz como um vidro arrumou meu coração Silêncio vazio, solidão Espinho e flor é o nosso amor Queria tanto te dizer Queria tanto te esquecer Quem de nós arriscaria? Quem de nós desistiria? Se você não sabe amar Então por que perguntar? Quem de nós diria adeus? Sem ao menos fraquejar Eu te largaria então Antes de te machucar e errar Nunca imaginei me iludir Assim um amor tão imenso por ti Ninguém contou a dor, ninguém falou Ninguém falou Tua voz como um vidro arrumou meu coração Silêncio vazio, solidão Espinho e flor é o nosso amor Queria tanto te dizer Queria tanto te esquecer Quem de nós arriscaria? Quem de nós desistiria? Se você não sabe amar Então por que perguntar? Quem de nós diria adeus? Sem ao menos fraquejar Eu te largaria então Antes de te machucar e errar